DDD3399111443 Aí ó Aí eu perdi aqui, Lamonia, até o jeito, viu Betão? Betão, Malini, perdi até o... como é que fala? O traquejo? Ah, eu perdi o rumo, é isso mesmo, Lamonia? O rumo? Perdi a levada, Lamonia me ajuda também Oi Nico, boa tarde, boa tarde, se assim posso dizer Me chamo Glenda Manda um abraço pra minha prima, Miss L Ela não perde o programa seu, você anota mil Até o mil, chaiu, mas brocochou Ah, essa é a imagem Como é que é o negócio? Falou? O que o Bebiano colocou bem? Ah sim, ela é... Mas não é cruzeirense só pra quem tá com boné azul não, né Bebiano? Você não pode falar isso, né? Próxima! Eu tava nessa festa? Olha lá, não me abandone Rapaz, eu não sei até, eu acho, quem fez esse meme Não me abandone, essa figurinha não é meme, não é figurinha? Eu mesmo não tenho ela mais Hã? Alguém tem essa figurinha? Manda ela pra mim! Olha ela aí, isso aqui é meu amigo, rapaz Estou comigo lá no Tortão de Vilela Eu vou levar um quilinho de carne de sol Pra você fazer com uma joca lá pro Roberto Tomás e pra equipe Tem 10 anos que tá falando nisso Esse Paulinho não é brinquedo não, viu? Boa tarde, Nico! Esse aí na foto é meu irmão Paulo Cícero Meu amigo Paulinho! Eu e a Cida ficamos muito felizes com a mensagem dela ontem no Balan Geral Falamos muito de você quando nos encontramos Por que que fica falando de mim desse jeito lá, Moniê? Deixa meu nome em paz, gente! Hã? O que que ela falou? Aqui, ela tava conversando fiado com meu nome lá, ó Olha lá, ó Conversamos fiado muito com seu nome ontem Hã? Não é não, rapaz Falamos muito de você É coisa boa Ah! Pois ela é sua, fã e nós também Manda um abraço pra ela Pois ela cuidou muito bem de mim E tem um carinho enorme por ela Ela tá retribuindo o que a Cida fez ontem, né? Cida tomou conta dela A Cida falou quando ela era pequenininha Quanto você era pequenininha, Sabrina? Só quando você era pequenininha? Alô, Paulinho! Um beijo! Cadê a carne de sol, Paulinho? Pelo amor de Deus! Próxima! Olha ele lá, Moniê! O Maciano! Alô, Maciano! Olá, Nico! Boa tarde! Eu sou o Maciano do Bom Jardim, é o BJ Em Patinga, na foto está eu e meu amigo Adalto Alô, Adalto! Manda um abraço pra nós Seu programa é nota mil! Olha o Maciano aí, ó Amigo do Leandro Marroquino Boa tarde, Nico! Eu sou a Monique, do bairro Santa Rita Em Valadares Oi, Monique! Eu sou o Nico, lá do Carapina Manda um abraço pra minha mãe Aparecida e minha sogra Tereza Vou mandar um abraço pra mãe Aparecida e pra sogra Tereza Ó, dona Aparecida Quero mandar um beijo pra senhora Beijo pra senhora Pra quem lá? Pra Aparecida e pra Tereza Pra sogra também? Ô, dona Tereza A senhora é sogra dela Mas ela ama a senhora também Sabia? De verdade Ela gosta da senhora aqui, ó Manda um abraço, olha lá Mãe Pra minha sogra aqui, ó Aqui, ó Manda também um abraço pros meus filhos Luiz Felipe e Maria Luíza Hã? Nós gostamos de ver seu programa todos os dias Você anota não sei o que lá O que que é, Evanique? Dez milhões Viu? Hã? Dez mil Dez mil É, rapaz Se você fosse contar meu dinheiro que eu ganho aqui na TV Leia Eu tava lascado, né? É, você tem que aprender É, dez milhões, Evanique É, a janela transferência abriu O mesmo preço do Gabigol O outro Gabigol do Rio Esse aqui, nossa Que vale dez mil Hã? Que vale a cinquenta Esse aqui Esse aqui O Gabigol daqui Rapaz, eu nem empresto dele Ele é imprestável Hã? Aí, ó Daqui a pouco Manda mensagem, filho Você não mandou mensagem até hoje pra cá, não? Hã? DDD 33 Nossa área de cobertura aqui 33 Anota aí 9911 14 43 Hã? DDD 33 Hoje não precisa anotar mais não, hein, Vanique? Pessoa Digita aí 33 9911 14 43 33 9911 14 Mande mensagem sobre o que tá falando a reportagem Sobre tudo Sobre tudo Vem comigo aqui E aí